A união desses municípios fez com que várias pessoas pudessem ser salvas. A cidade de Goiás é a única da região que tem uma UTI e só tem cinco leitos para atender toda aquela região. Então, claro, com a quantidade de pacientes lá só na cidade de Goiás, já são mais de 800. Óbvio que tudo isso fica muito sobrecarregado, assim como em outras regiões do estado. Só que tem algumas cidades que estão com a situação um pouco mais confortável. E é justamente onde essa união faz a diferença. Diante disso, foi possível conseguir vários respiradores, conseguir também outros aparelhos para que pudesse munir essa UTI lá da cidade de Goiás e novos pacientes, pelo menos cinco outros, pudessem ser assistidos. A cidade de Aragua Paz mesmo conseguiu doar quatro e emprestar quatro respiradores lá para a cidade de Goiás para que isso fosse possível. E a gente tem uma entrevista com o secretário de saúde explicando como é que foi esse trabalho, essa união das prefeituras ali da região do Rio Vermelho. Vamos acompanhar. O Goiás tem uma UTI Covid, a única UTI Covid da região, composta com cinco leitos, o único tomógrafo também da região, ofertado para todos os pacientes dessa região. E no último domingo, nós presenciamos uma necessidade urgente de unir forças. Acionei os secretários da região e conseguimos sete respiradores e quatro monitores, pois cinco pacientes que estavam na enfermaria necessitavam desses equipamentos. Ações como estas demonstram que a união, a parceria, a equipe formada pelos 17 municípios tem força no que tange salvar vidas. E só assim nós venceremos essa pandemia.